Tá parado na faixa de pedestre Tá parado na faixa de pedestre Você tá passando por aqui, irmão? Tá passando na faixa de pedestre Segue o seu rumo, tiozão Ah, pra caramba, só que eu tô parado aqui Ele tá passando por aqui, tio E eu vou lá onde que ele tá indo, mano Eu vou lá onde que ele tá indo Agora se eu vou voltar de lá, eu não sei, velho E ele tá parando ali, mano Vou chegar na traseira dele Vou ver o que ele tá ligado Vou ver que eu tenho que desligar o carro Agora é o seguinte Agora se esses caras vão ter coisa pra me vender Eu não sei, mano, tem um cara ali, ó Boa tarde, boa tarde, irmão Dado Opa, é o Jubiscredon É o Jubiscredon, né? Oh, louco, o Jubiscredon Chega aí, meu parceiro Caralho, vocês tão aqui de novo, mano Agora que eu tô vendo, tio Mano, você mal sabe Mas você tava falando com o patrão da Grove, né, meu parceiro Puta que pariu, mano Vim aqui só pra ver como é que faz, mano Pra gente tá vendendo as paradinhas na rua aí É, ficaram no meu carro O farol já ficou, é, que é o jeito, né É, eu tô vendo que bateram aí, mano Pô, vocês que comandam aqui a parada, mano? Eu não Não, mas o do blusa verde aí, sim Ô, louco, mano Aí vai ser seixo, hein Não é assim não, tio A próxima vez que você passar das tiras aí, você vai tomar bala, entendeu? Opa, só loé, só loé, só loé Cara, meu Deus, ele tem que chegar comigo Tá chegando alguém, né? É pra lá Não, o cara falou assim Ah, se quiser com alguma coisa, vai lá, fala com um tal de Claudia, não sei o que Foi um tempinho atrás aí É que eu tava querendo pegar umas paradas aí pra vender, velho Precisando de uma grana aí, tá me entendendo? Ah, fiz aeropasto Fiz aeropasto Fiz aeropasto, eu sei um, quanto você quer? 10 mil Não, você não passa nada aqui não, tio Você nem é da Groove E aí? Aí, rapaz Dinheiro E aí? Dinheiro Aí, quebrou, irmão Calma aí Não foi, mano Você é da Groove que você tá falando Pô, você já foi, mano Mais, entendeu? Então você não tem que falar nada aqui Você tem que escutar e ficar de boa Só isso Ah, saca, velho Tá bom, então É isso aí, tio Entendeu a caminhada? Então, aí o cara, você, ó Se quiser alguma coisa pra vender na rua Aí você tem que ir lá nos caras da Groove, tá ligado? Eu vim aqui, mano Sim Eu queria saber se vocês tem alguma coisa pra gente tá vendendo na rua aí Mas, qual tipo? O que você quer pra vender? Ah, vou começar de leve, né, velho Pra me conhecer o mercado aí Alguma droguinha, tá entendendo? Se vocês tem alguma coisa pra vender Mas qual tipo? É, mas qual é o tipo que vocês mexem aqui, ó Qualquer uma? Ah, de tudo De tudo? E qual na rua tá mais valorizado aí? Ah, a galera aí gosta mais da maconha mesmo Aí tá, pode ser dessa aí mesmo Vou tentar dar umas vendidas aí na rua Tá, aquele quantas? Quantas? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, qual o valor da unidade que vocês estão vendendo aí? Negocio aqui, ó Com ela aqui, ó Negocio com ela que é básico do preço, beleza? Ah, tranquilo, tranquilo Qual o valor que vocês estão tendo aí da unidade? Vou ficar de olho no carro ali Ela é 700 cada, entendeu? Ela é 700 cada, entendeu? Cara, tranquilo E na rua? Aí na rua você coloca o seu preço Entendi, entendi Então vamos fazer o seguinte 700 Acho que vou pegar umas 20 aí só pra começar, hein? Que isso? Nossa, a gente conseguiu fazer uma graninha com essas 20 aí, tá tranquilo 20 quilinhos Deve caber no porta-mão daquele carro ali, pô? Mano, se eu falar... eu acho que não cabe não Não cabe não? É... Não, mas é que eu acho que a cidade aqui, mano Ela tem um sistema que não deixa colocar droga no carro Por causa do trampo do caminhão, entendeu? Entendi, mas você acha que é quanto mais ou menos lá pra gente pegar aí? Pô, aí você me pegou, mano Nunca fiz esse teste na minha mochila aqui Pode que, então vamos fazer o seguinte Pega lá, deixa eu ver quanto que eu consigo levar Lá me dando em um em um Que se ficou pegando pesado aí eu deixo quieto Deixa eu ver aqui no carro aqui Que dá pra passar aqui, eu não lembro Dá uma olhadinha lá Pode crer, mano Os caras... Mano, louco, o mesmo cara consertou meu carro, mano O cara é dono aqui da Grove, véi Nossa, eu vou arrumar uma linha É, realmente, não dá não, não deixa passar mesmo Não deixa não, né? Não, por causa do trampo do caminhão, entendeu? Então eu vou comprar umas 5 aí, então 5 eu acho que eu consigo, né? É, sua mochila tá lotada aí, ou quantos que tá sua mochila aí? Não, não A mochila tá em... tem 20 quilos ainda Dá pra botar 20 quilos na mochila Aí dá pra pegar umas 10 aí Ah, então aí, 10 tá tranquilo Ó, a unidade é 0.4 quilos Ah, então dá pra pegar mais, dá pra pegar 20 Você acha que dá pra pegar umas 20? Acho que dá pra pegar umas 20, quase 30 Mas acho que... É, pode ser que não, pega 10, vamos pegar 10 É, também vai da quantidade que tá... É, também vai da quantidade que tá os quadradinhos da sua mochila aí Então, vamos fazer assim, pegar 10 aí Aí eu vou ver se o pessoal comprar rápido lá, parado Volta aqui e pego mais Não, pode ser Pode ser? Então deixa eu ele pegar a grana, então Já volto aí, tá? Tranquilo Tranquilo Demora 7 mil, né? 7 mil vai dar Exatamente Beleza, já volto aí, irmão Ah, que nóis Vamos pegar ali, mano Vamos pegar ali o dinheiro Vou comprar ali Caralho, o mesmo cara consertou meu carro É dono daqui Fala aí, irmão É o quê? Ô, tô ouvindo o que você falou, meu Fala Lá na academia tem lá a caixinha de banco lá Lá dá pra essa caladinha É tranquilo? Ah, sim, tranquilo Deixa eu ver aqui Vai lá É que perto, é só o sujeiro em frente ali, reto Já era Acho que eu vou lá contigo lá Abri o carro aí, pois eu mando lá a localização, tranquilo? Bate aí, bate aí Pera aí, abre o carro aí Nélio no posto? Beleza Vai lá Socorro é grelhinho de diamante Os potes de iluminação Como é que é o negócio? Nada não, nada não É, ó É, ó É, para aí É, atrás, aí, atrás, ó Onde tá escrito Jim Coloca as quadras do seto aí Opa, falei Que isso, a cobrar não A cobrar não, tio A cobrar não Chamada a cobrar Para aceitá-la Continui na linha Após a identidade Nada disso Ó, alguém me ligou a cobrar aqui, tio É ruim, já até desliguei Aí dentro aí, dá pra pegar? Uhum Tranquilo, calma aí Caralho, eu me deu a ligação cobrar, fi Seixi Peguei seto Vocês são mecânico? Mecânico? Eu sou, mas agora não tô em serviço não Olha o mecânico Caralho 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 Aperta o J Boa Ô, louco, a seta do meu carro ligou sozinho, que isso? Não, fui eu, fui eu, pra eu entrar no guinchar o carro Pode crer Aí é só mentalizar o vírgula e o ponto final que já terá logo A vírgula e o ponto, isso Se quiser entrar no beco aí, pode ser Aí a gente chega com a graninha aqui, pros caramba Ainda tô com a grana aqui já Pô, te dei um toque a cobrar aí, porque eu tava sem crédito, entendeu? Ô louco, eu nem sabia que era você, mano Eu até desliguei, o caralho, a ligação cobrava Enfim, calma, deixa eu passar a grana aqui Tranquilo Deixa eu mandar aqui a conta Exato Passa na conta dela aí Tô pifando meu celular aí É, 3985? Exatamente Aí já foi feita a transferência aí, de 7 mil 20? Não, de 7 mil, 7 mil É, 10, são 10 É, 10 verdinho aí, pra fazer pra ele, por favor Beleza, vou passar, tem espaço aí, né, de 10 aí, né? Acho que sim, mano Tem, tem, mano Caraca, passou uns baseados, mano Só quem é, só quem é Só quem aí, é, tem aquela questão, né, mano Se tá com o bagulho na mão aí, já sabe, gente, mano Se sair dali, ó, a polícia pode te pegar aí, entendeu? Não, eu tô ligado, eu tô ligado Caralho, o cara bateu, deu uma forrada no meu carro ali, véi Que isso? Mas eu tô não atrasando o meu carro ali, véi Ó, já tem você Confira pra mim, quanto que eu te passei? Aí, se você amassou o carro dele ali, você vai arrumar, hein? Eu vou até aí Ah, quem percebeu aqui, ó Mas... Foi não, o que vocês desejam? Aí, mano Ae, sim, valeu, irmão Deixa eu ver se ele manda amassou com o seu carro ali É, deixa eu ver também Não, não foi, não foi, eu vi lá, eu vi lá, eu vi lá, não foi Como é? Não foi nada Só deu uma chegada pra frente, mas valeu Mas assim que eu vender tudo aí, eu voltei pra pegar mais, hein? Tranquilo, mano Deixa eu te perguntar, é a quadradinha aí, mano Quanto é que tá ficando com vocês aí, véi? Ah, uma pistola É, tá sempre indo pra o deserto aí Calma aí, calma aí que eu tô escutando a voz de fundo Como é que é o negócio? Calma aí, gosta de ter interferência de voz aqui Vem pra cá, vem pra... Tá tendo interferência de voz aí, o cara do sistema novo É... Então, a gente tem a deserto aí, entendeu? Quanto é que tá essa deserto? Deserto sai por 20, aí Vintal, né, pode crer Vamos fazer o seguinte, eu vou vender essa remessa aí Você tem quanto aí? Não, eu tô sem dinheiro na mão aqui Aí eu vou vender aquela ali Entendi Aí depois eu volto aqui, então Deixa eu falar pra você, eu tô... Eu tô pra fazer um negócio aí no final de semana, entendeu? Sexta-feira aí, pá Que é fazer uma caminhada de caminhão aí, pá Tá ligado? Eu vi que você falou do caminhão lá Se tiver interessado, a gente faz junto aí, entendeu, mano? Que eu preciso trazer uns negócios aqui pra Grover, entendeu? Pode crer, só que eu tenho que arrumar o caminhãozinho primeiro, né? Vou trampar, né? Aí, pra ir o caminhão, pô Ah, vai ter caminhão aí pra gente? É, aí no caso você vai pro nós lá e eu te dou um dinheiro, entendeu? Ah, não, tranquilo então, pô Demorou Tranquilo Demorou, parece aí sexta-feira, né? Que hora, mais ou menos? Sexta-feira A gente vê... Eu acho que vai ser aí nessa faixa aqui, entendeu? Nessa faixa do seu horário aqui Demorou, demorou, parece aí sim Aposto que eu tô catando o caranguejo Deixa eu ir lá ver essa parada aqui E depois eu volto aí, tá, demorou? Tranquilo, qual coisa vai me dar um toque aí, entendeu? Beleza, valeu, valeu Onde que tu não? Onde que tu não? Boa tarde aí, moço Boa tarde Olá, meu companheiro, tudo bem? Carro bonito Pô no meu carro aí, mano Pô que ideia, pô que ideia, mano Aqui não quero conversa não, hein, pô que ideia Aí, eu respeito o cara aí, mano Pode passar aí Ô, tem como dar uma carona aí? Cê chegou de carro agora, irmão? Me lembra lá, onde que tu vai lá? Os malucos ficam na maior brisa, mano O cara chega de carro e quer carona, velho Que bagulho doido, mano Agora eu tenho que tentar vender essas paradas aqui Que eu peguei, hein, velho Isso vai ser doido, hein, mano Como é que eu vou chegar? Vou pegar naquele poço, tá ligado? Aquele poço fica com os caras parados ali, velho Vou ficar paradinho ali naquele ponto Vai ser meu, velho Vou ficar paradinho ali vendendo as paradas, tio Se alguém comprar, safe Olha lá, se passar alguém, quebrou, mano Nossa, a polícia tá lá, mano A polícia tá lá, passou lá agora Olha lá, olha lá Deixa eu virar pra cá Tranquilamente Tem a polícia ali, velho Eu não vou lá agora, não Calma aí Tranquilo, tranquilo Será que já vazaram os caras? Acho que já vazou, né, dali? Vou até parar no sinal aqui, velho Ixi, a polícia tá lá, mano A polícia tá lá, tio Mas eu tô esperto, tá ligado, mano? A parada vai ficar dentro do carro aqui Deixa dentro do carro E eles nem vão ver, mano Não é possível que eles vão querer me parar, mano Essa aí, ela tá apontando bonito ali, velho Nem dá, mano Eles tão fazendo uma batida ali naquele local Olha lá Uma batidinha que eles tão fazendo Tá, aquele ponto ali é bom pra vender Só que ali ainda tem polícia Vamos tentar achar um outro ponto aqui Caralho, tem um carro ali em cima, mano Como é que eles querem botar um carro ali em cima? Caralho Tá cego aí Deixa quieto, uns caras todos mascarados ali dentro do carro E aí, irmão, tranquilo? Tá querendo comprar uma paradinha, não? Como é que é? Tá querendo comprar uma paradinha, não? Não, não, cara Valeu, mano É, nós valeu, irmão Por enquanto não, hein Beleza, valeu Valeu, valeu Caralho, o cara não quer comprar, velho Quer ver que meu carro não tem placa, velho Ô, ô, Marai Ó, é, ô Ô, Marai Menino, o cara que é bonito ali, velho Ninguém viu, ninguém viu Só entra na moto aí e já era, velho Cadê, tiozão? Porra Acosta aí, acosta aí Acosta aí Acosta aí O molequinho desse vai me pegar, irmão O dia que você vai me pegar, irmão Só se esse carro aqui fica dando de hatch Não pega nem a pau Acosta aí Ó as ideias dos caras, mano Eu já prometi um ali pra aquele policial ali, ó Porra, aqueles policial estão quebrando, hein, mano Naquele local ali, hein Caralho, os homens não saem daqui, mano Meu Deus do céu, velho Vai ser osso vender aqui, hein, mano Vou ter que achar outro ponto, velho Calma aí Vou tentar achar outro ponto por aí Que aqui tá osso, velho Eu tô dando papo pra vocês, mano Eu rodeei a cidade toda já, velho E eu não acho um cidadão, mano Tá ligado? Uma glomerada de pessoas Pra tentar dar uma oferecida, mano Mais nada, velho Vejo uma alma, velho Vendo que lugar que eu sei que dá pra vender Naquele ponto que a polícia tá lá, velho Os caras não saem de lá, tio Uma batida eterna Vou dar uma passadinha aqui na prefeitura Vai que tem alguém, né Bobeando e querendo comprar a parada Ô, irmão Que, mano? Tá querendo comprar a parada aí, não? Comprar o quê, no caso? Ah, vem pra cá Comprar o quê no caso, mano? Bagulho aí pra você usar, porra Bagulho aí? Ah, quanto custa? Pra tu na promoção, doisinho, mano Dez reais? Dois mil, mano O cara até vazou lá Nem quis ouvir mais, mano É, cara, tio Paguei setecentos, né Vocês querem o quê? Que eu vendo por mil? Mano, e meu lucro? Esse pouquinho? Três mil? Ó, perigo, hein, velho Aquele ponto ali é meio ruim, né Que eu sempre vou ali E os caras vão... Ah, o porra deiro Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vão protestar Vão protestar Vão protestar Vai ter uns caras aqui, velho Será que esses caras aqui não querem comprar, não? E aí, irmão Que bonézinho? E aí? Quer comprar um bagunhão? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Quer comprar um bagunhão? E aí, que desumado aí, ó Que tipo de bagunho? Eu sei, pô Como você era, moral? Da verdinha Da verdinha? Eita, quanto da verdinha? Pra tu? Um pau e meio, velho Eita Ó, pô, tu não foi tu com a senha de caramba Pra ser lateral não Como é que era o negócio? Tirei caramba pra tu Acho que esse dia tava no lixedo Ah, eu acho que foi, mano Ah, tô ligado O contato frio, mano A gente não tá sem compreendendo Não, eu tô vendendo as paradas aí pra ganhar uma grana, velho Aí sim Como era o teu nome mesmo? Pô, eu me esqueci teu nome Podia falar Geroxpresso É, Geroxpresso Toma, mas aí primeiro eu tinha que vender essas paradas, mano Até que eu peguei lá afiado Se eu não vender, mano Não, pô, só jogar no carro aí Jogar no carro, né? Não importa mais o carro aí Não dá não, mano O carro não cabe não Fala aí, irmão Você vende o que? Verdinha, verdinha Quanto custa aí? Duas? Milzinho, milzinho Quanto você quer? Duas Duas? Dois milzinho, pô Você tem quantos na mão? Dez, mano É pra eu levar pra festa Tem um dez aqui Tentar Tentar Comprar aí Mais um pouco barato E revender Calma aí, então Você quer as dez? As dez Espera aí Vou pegar mais quatro mil ali na mão Espera aí Demorou Vai lá, vai lá Faz por sete, Antônio Faz por sete aí Pô, acho que a gente faz de boa Pra ficar por sete Por sete, mano? Sete não dá não, velho Eu consigo fazer por nove, velho Eu consigo fazer por nove, mano Dez Passar a conta do banco aí Pra depositar Demorou, calma aí Dez, novecentos e oitenta e seis O cara vai comprar, tio Agora conta, eu não sei, mano Eita, porra Caralho Perdeu quase o carro No carro do meu carro aqui, velho Aê, top Vou te passar aqui, mano Cheguei, cheguei Cheguei aqui na frente Vou passar pro cara aqui, mano Na parada, tio O que que é gay? Já foi quanto, irmão? Nove ou dez? Deixa eu contar aqui Dez, certinho, meu bom Certinho, irmão Valeu aí, velho Deixa eu fazer o seguinte Vocês vão fazer uma parada por aí agora? Aquele mano tava com você? Aquele mano? Não, nem conheço Eu tava andando com o cara aí na City Sumiu Pode crer, pode crer Não, tranquilo, irmão Valeu aí pela compra aí Essa roda aqui, pô Que eu não acho ela Então, mano Essa roda aí, tá ligado? Veio certinho com o golzinho, mano Já veio de fábrica Vou ver lá se eu consigo É, nós, mano Eu tô atrás de um gol quadrado aí Eu também tava Só que eu não achei, mano Ninguém tava vendendo, velho Mas se eu for pego também Toma de abiraca É, também Tem esse risco, né, mano Mas se eu meter uma cara de mongo aí, mano Os policiais não me pegam, velho Andar que nem mongo É, tá ligado? Andar igual todo mundo aí, mano Os caras nem vê, não Bota a parada no tênis E dá um jeito aí, mano Dentro desse bonézinho seu aí Bonézinho do hype Aí, mano Os caras tão aí, mano Ixi, mano Ixi, cara É mecânico? Que isso? Eu pensei que era a polícia, velho What the fuck? What the fuck? Caraca Melhor dá uma ralada Guarda essas paradas aí Ixi, é um terrorita daqui, mano Exatamente Sai, 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 sai E cara, onde eu deixei meu carro? Olha os coxos ali, ó Olha os coxos ali, ó Valeu, meu bom É nóis, é nóis, irmão Qualquer coisa a gente se encontra É nóis Show o vaso da cara Embora a merda da viatura Da perigua Não tem como tu dar uma joiada Aí na cidade Vendi tudo, velho Vendi as paradas todas, tiozão É ruim Nossa, tô limpo, limpo Vendi as 10, mano Acho que ficou um aqui comigo ainda Ele passou 11, velho Nossa, vendi as 10 por 10k, tio Aquele carro ali atrás Não é a polícia, não, né? Não, né, não, né Não sei, fi Aí, carai Consegui vender tudo, mano Nossa, eu vou pegar mais alguma coisa Pra vender, fi Foi rápido essa daí, mano Faz 10 o cara comprou, mano Então tá tranquilo, guys Vou terminar com o vídeo por aqui Espero que tenham gostado E no próximo vídeo A gente vai vender mais algumas coisinhas aí, fi Vai ficar sem grana, não Então valeu Ó, a gente tem um ali ainda Acho que um ano é preso, não, né, mano Um é tranquilo, é como se fosse usuário, né, velho E os caras tão aqui ainda Não tão mais não Os caras não tão aqui mais não Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, velho Tchau 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 Tchau